Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Eu sou Amanda Monteiro, sou mulher de pele clara, tenho olhos verdes e cabelos loiros. Estou vestindo uma calça comprida na cor laranja e uma blusa azul marinho de mangas 3 quartos. Falo do plenário da Assembleia Legislativa com a mesa diretora ao fundo para trazer a você todas as informações do trabalho dos deputados estaduais. Agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Procurador Alberto Nascimento recebe homenagem no Legislativo. Ele também entregou o relatório das atividades do Ministério Público. Um outro ponto apresentado pelo Procurador do Ministério Público foi a colaboração da Assembleia Legislativa do Amazonas. Exposição da História da Bíblia retorna à Assembleia Legislativa. A mostra pretende ampliar a compreensão do real significado das escrituras consideradas sagradas. Atingir o número de pessoas que possam entender o significado da Bíblia. O programa Bom Dia desta segunda-feira, hoje 1º de abril, está no ar. A Assembleia Legislativa presta contas da gestão e dos gastos referentes ao ano de 2023, junto ao TCE. O Tribunal de Contas formalizou sua prestação de contas junto à Casa Legislativa. O deputado Roberto Cidade recebeu o documento das mãos da conselheira Yara Lins. Cumprindo com as obrigações constitucionais, o Poder Legislativo Estadual entregou ao Tribunal de Contas do Estado o relatório contendo a prestação de contas referente ao ano de 2023. O documento contém todos os gastos e ações da atual gestão. O processo possui ainda relatórios mensais, quadrimestrais e anuais de todos os valores investidos pelo Parlamento Estadual ao longo do ano passado. Nós fechamos a nossa prestação de contas, já foi entregue de forma eletrônica, dentro do prazo, como a Assembleia vem fazendo normalmente. E por coincidência, dentro dos poderes, essa entrega, nós fomos o primeiro poder a entregar essa prestação de contas. A execução orçamentária da Assembleia, ela é feita de uma forma dentro daquilo do nosso orçamento e dentro de uma responsabilidade muito grande. O diretor-geral da Casa, Vander Mota, explicou que a Assembleia Legislativa foi mais uma vez o primeiro órgão do Estado a fazer a prestação de contas. Além da Aleã, o TCE também formalizou sua prestação de contas junto à Casa Legislativa. O deputado Roberto Cidade recebeu o relatório das mãos da conselheira Iara Lins. No apontamento estão as despesas e receitas da Corte de Contas, além de relatório referente aos 12 meses anteriores, que a partir de agora serão encaminhados à Comissão de Assuntos Econômicos. Hoje nós vamos passar a deliberar aqui pelas comissões e em breve, quando estiver pronto, iremos pautar no plenário. Mas fico muito feliz, conselheira, por você vir pessoalmente, mais uma vez aqui, demonstração de harmonia entre o Poder Legislativo e o TCE. Estamos aqui cumprindo uma questão constitucional, entregando o relatório de 2023, que como disse o presidente da gestão do conselheiro Érico e apenas um mês deste presidente. Após a avaliação das comissões, o relatório será deliberado em plenário. O procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento, entregou também ao Poder Legislativo o relatório das atividades realizadas no ano de 2023 pelo Ministério Público do Estado. O chefe do MPE destacou a colaboração da Assembleia Legislativa com o órgão por meio de destinação de emendas. A apresentação do relatório anual do Ministério Público do Amazonas ao Poder Legislativo é previsto em lei. No plenário da Assembleia, o procurador Alberto Nascimento destacou a aquisição do selo Diamante pela transparência na divulgação de ações do órgão, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além do recebimento de 2.716 certificações e mais de 5.700 acessos em canais virtuais com conteúdos dos trabalhos desenvolvidos pelo MPE. Ele também falou sobre o compromisso com procedimentos licitatórios e as ações estruturais para a melhoria dos trabalhos do órgão no interior do Amazonas. Nós estamos com uma ação muito forte no interior do Amazonas, com construção de sedes, entrega de equipamentos de informática, veículos, tudo para que possa dar pelo menos qualidade e tranquilidade para que o colega possa desenvolver o trabalho dele lá na comarca, no interior do estado do Amazonas. Esse é o marco realmente da nossa gestão. Um outro ponto apresentado pelo procurador do Ministério Público foi a colaboração da Assembleia Legislativa do Amazonas por meio da destinação de emendas que ampliam os trabalhos do órgão, especialmente no interior do estado. Fiscalização e também a colaboração. No início da nossa gestão, primeiro mandato, aqui conseguimos uma emenda coletiva de 10 milhões de reais para construir 5 sedes no interior do estado do Amazonas. E retrato disso, reflexo disso, resultado disso é agora iniciando uma obra em Manicoré, que ainda é um sonho que está sendo realizado 3 anos depois. O vice-governador Tadeu de Souza retratou a importância dos trabalhos do MPE, especialmente para alcançar a população em todas as localidades do estado do Amazonas. O Ministério Público do Amazonas tem um desafio pelas particularidades que tem o estado do Amazonas, as singularidades que é viver, o desafio logístico é o deslocamento. E é muito importante a estrutura do Ministério Público, assim como do Poder Judiciário, junto com a estrutura do Poder Executivo, com seus policiais, com seu delegado de polícia, nesse tripé de exibição de autoridade nos municípios. E o governo do estado do Amazonas faz todo esse fortalecimento, ele aquece todo esse ambiente. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Roberto Cidade, falou sobre a importância da transparência na prestação de contas. O doutor Alberto sempre fez questão de vir aqui todos os anos, prestar contas da sua administração, a frente do Ministério Público, né, esse é o último ano dele, já vai para o seu quarto e último ano. E eu tenho certeza que foi uma gestão muito exitosa e que vai continuar sendo assim até o final e sempre respeitando o Poder Legislativo. Isso é uma demonstração de respeito, de vir prestar contas para os deputados, para a Casa do Povo e dessa forma mostrar transparência, mostrar que ele fez uma grande gestão. E eu acredito que esse é o intuito dele vir aqui mais uma vez nessa Casa. E após a apresentação do relatório do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Nascimento, foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa. Ele recebeu a medalha Rui Araújo, maior comenda da Casa. Alberto Rodrigues, do Nascimento Júnior, está no cargo de Procurador-Geral de Justiça desde 2020. Ele é responsável por chefiar o Ministério Público do Estado do Amazonas. Natural de Itacoatiara, formou-se em Direito na Universidade Federal do Amazonas. Trabalhou em diversas promotorias municipais pelo interior e é membro do MP desde 1996. Além do cargo de Procurador-Geral de Justiça, também é o titular da Promotoria Especializada na Proteção e Defesa dos Direitos Humanos à Educação. Em reconhecimento à atuação no Ministério Público em levar a Justiça à população amazonense, a Assembleia Legislativa concedeu a medalha a Rui Araújo. Essa honraria eu atribuo não só, lógico, ao trabalho que venham desenvolvendo à frente do Ministério Público, mas também para cada membro e servidor da nossa instituição. A retribuição também para o povo amazonense, já que o Ministério Público com uma ação voltada, não só para a capital, mas também para o interior. A autoria da homenagem é do deputado da 19ª Legislatura da Leã, Fausto Júnior, hoje deputado federal licenciado. Mas a solenidade foi feita pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade. O doutor Alberto Nascimento já contribuiu muito com o nosso estado do Amazonas, vem fazendo um grande trabalho. E eu quero dizer aqui que a Assembleia toda aqui está de braços abertos para fazer mais uma homenagem a um amazonense, um homem justo e que contribui muito com o nosso estado. Vamos direto agora à Arena da Amazônia, onde está a repórter Mariana Braga, que vai nos contar sobre a sessão especial alusiva à conscientização do autismo dos deputados. Cabo Maciel, doutora Mayara Pinheiro e João Luiz. Isso mesmo, Amanda, essa manhã é para lá de especial. Falamos aqui da Arena da Amazônia, do Salão Bossa Nova, onde logo mais inicia a sessão para lá de especial, alusiva ao mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo. O salão já está lotado, repleto de famílias, pessoas com transtorno do espectro autista e que vão participar desse evento através das oficinas e palestras de conscientização. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a agenda do dia no Parlamento Estadual, além dessa que nós já estamos aqui aguardando e que tem a autoria dos deputados Cabo Maciel, doutora Mayara e João Luiz. Logo mais a gente conversa com eles sobre esse evento, sobre essa sessão especial. Bom, Amanda, às 8h30 da manhã começou na Assembleia Legislativa, no Auditório Belarmino Lins, o culto ecumênico de Páscoa, uma realização da gerência de assistência social da casa. E tem uma sessão especial também às 10h da manhã, em homenagem aos 102 anos de fundação do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, no plenário Rui Araújo. O autor é o deputado Sinésio Campos. Às 3h30 da tarde tem uma sessão especial de entrega de título de cidadão do Amazonas ao vice-almirante Itadeu Marcos Orozco Coelho Lobo, no plenário Rui Araújo, daí de onde você fala, e a de autoria do deputado Adjuto Afonso. Amanda, logo mais a gente retorna com mais informações, outras informações a respeito dessa sessão especial, alusiva ao mês de abril, de conscientização às pessoas sobre como tratar, como lidar, como acolher as pessoas que têm autismo, o TEA. Volto com você, Amanda. Tá aí, então, informações da repórter Mariana Braga, direto da Arena da Amazônia, onde daqui a pouquinho você pode acompanhar essa sessão pela página aí da TV Assembleia, pelo YouTube. Ela e Mariana Rocha vão trazer para vocês todas essas informações. Policlínica Codajais recebe equipamentos e materiais por meio de emenda parlamentar do deputado João Luiz. Cadeiras de rodas, condicionadores de ar, aparelho de ultrassom, computadores, balanças, macas, entre outros equipamentos foram destinados à Policlínica Codajais, localizada na Zona Sul de Manaus. A emenda que destinou recursos foi na ordem de 200 mil reais. Para o deputado João Luiz, o foco é o fortalecimento da saúde do Estado e a qualidade do atendimento à população. Aqui no Pano da Codajais não é a primeira vez que nós estamos fazendo entrega oriunda de emenda parlamentar. Emendas essas que vêm fortalecendo o atendimento à nossa população. Os novos equipamentos, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, vão agregar a estrutura da unidade e apoiar o setor de pré-natal de alto risco recém-inaugurado. Graças à emenda do deputado a gente conseguiu dar um melhor conforto para os pacientes, conseguimos estruturar a unidade para que os servidores tenham uma melhor qualidade de trabalho e a população uma assistência de fato que ela merece uma assistência de direito, de qualidade. Ao todo, 20 milhões de reais foram destinados à área da saúde em dois mandatos do parlamentar. A presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, doutora Mayara, repercute a possibilidade do concurso público para a SES Secretaria de Estado da Saúde. Em 2024, completa 10 anos do último concurso para a pasta. A parlamentar defende a medida como solução para o equilíbrio financeiro da Secretaria e pela abertura de novos postos de trabalho. Informações oficiais da Secretaria de Saúde do Estado dão conta de que a pasta deve realizar concurso público ainda neste ano. A possibilidade é grande, já que a SES reformulou a comissão responsável pelo edital, conforme atualizado no Diário Oficial do Estado. Ainda não há detalhes sobre cargos que serão ofertados, mas a página oficial da Secretaria informa que os vencimentos iniciais dos cargos vão de 2.070 reais para carreiras de nível médio a 10.800 para médicos doutores. A deputada doutora Mayara levou o assunto ao plenário. Como presidente da Comissão de Saúde, ela sempre repercute a necessidade de um certame para a pasta, com base em estudos técnicos que a comissão vem realizando. Em 2022, ela apresentou dois requerimentos cobrando do Estado a reativação da Comissão Especial do Concurso, suspensa em 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Outro aspecto abordado em discurso pela deputada é a mudança na legislação atual de forma a contemplar o maior número de auxiliares de enfermagem. Durante as reuniões da Comissão de Saúde foi colocado em evidência um dos problemas que é a nossa lei também, a nossa lei está desatualizada, a lei que rege sobre a carreira dos funcionários públicos da saúde no Estado do Amazonas. Ela foi regida, ela é regida desde 2009 e existem alguns cargos que eles já perderam a nomenclatura. Nós precisávamos, então, trocar a nomenclatura de auxiliar operacional para auxiliar de enfermagem, para que a gente possa abarganhar e ganhar ainda esses cargos nesse novo concurso público. Então, isso tem sido discutido também no seio da comissão. Doutora Mayara também destacou que o concurso ajuda a equilibrar as contas do Estado, diante das dificuldades com o pagamento dos servidores terceirizados. A gente tem visto que está, assim, sustentável. Então, a gente precisa realmente fazer o concurso público, né, contratar uma mão de obra qualificada, determinada, capacitada. E a gente tem aí os concurseiros que estão estudando e esperando essa oportunidade há tanto tempo. A criação de um fundo estadual para o fortalecimento da agricultura familiar no Amazonas é uma proposta do deputado Tiago Abraim. O deputado Tiago Abraim apresentou um projeto de lei que prevê a criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar no Amazonas. De acordo com o autor do projeto, é importante buscar alternativas para que o agricultor possa trabalhar com dignidade. O projeto de lei promove a realização de ações fundiárias complementares como desenvolvimento rural sustentável. Além da concessão de empréstimos e financiamentos, o projeto prevê ainda outras alternativas de assistência financeira ao agricultor familiar, como a prestação de garantia e subsídios de encargos financeiros, regularização fundiária, obtenção de imóveis rurais, aquisição e uso de máquinas e equipamentos para práticas agrícolas sustentáveis, entre outras. O deputado João Luiz participa em Salvador, na Bahia, de palestra referente à campanha Basta Auto-lesão, Depressão e Suicídio. O deputado João Luiz é presidente da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da Assembleia Legislativa do Amazonas e da Comissão de Prevenção à Depressão e Drogas da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI. Em parceria com o deputado Jurailton Santos, do Estado da Bahia, o parlamentar participou de mais uma ação referente à campanha Basta Auto-lesão, Depressão e Suicídio. O debate aconteceu no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. João Luiz lembrou que o deputado Jurailton Santos esteve em Manaus em 2019 e participou de uma edição do Basta realizada na Ponte Jornalista Felipe Dau, que liga Manaus ao município de Iranduba. O deputado Jurailton Santos afirmou que essa palestra abre espaço para o debate acerca dessas problemáticas que têm acometido jovens e adultos em todo o mundo. A palestra contou também com a presença de vereadores de Salvador e profissionais da área de psicologia. A Assembleia Legislativa concede medalha a Rui Araújo ao juiz de direito Flávio de Freitas. A homenagem é uma iniciativa do deputado João Luiz. O juiz Flávio Henrique Albuquerque de Freitas é titular da VAR especializada em crimes de trânsito do Tribunal de Justiça do Amazonas. O magistrado tem contribuído para a aplicação da lei e na busca pela justiça em decisões relacionadas aos acidentes nas vias públicas. O jurista também atua como coordenador da Escola Nacional da Magistratura, entidade responsável pela formação dos magistrados de todo o país. Devido a esses trabalhos, o juiz Flávio de Freitas vem à Assembleia pela segunda vez. Em 2021, recebeu o título de cidadão do Amazonas. Agora, recebe a medalha Rui Araújo, a maior comenda do Legislativo amazonense. O meu trabalho reconhecido em prol da sociedade amazonense, mas eu não fiz só. Eu fiz porque tiveram várias pessoas ao meu lado. Então, tenho certeza que isso aqui vai ser dividido com todos os servidores que estiveram ao meu lado nesse período todo. Acho a minha muito importante, sim, com toda certeza. A homenagem é uma indicação do deputado João Luiz. A medalha Rui Araújo é a maior comenda aqui da Assembleia, onde vem reconhecer o notório trabalho das pessoas que contribuem com a nossa população, com o nosso povo. E o parlamento amazônico, o plenário Rui Araújo, que leva o nome da medalha Rui Araújo, então, entrega essa honraria a ele e ele entra para essa galeria de nobres pessoas, influentes, que ajuda tanto o Estado do Amazonas na galeria dos homenageados da medalha Rui Araújo. A exposição sobre a história da Bíblia, que esteve na Assembleia Legislativa no início do mês, fez tanto sucesso que voltou para o Hall Francisco de Queiroz, aqui na sede do Legislativo Estadual. A mostra promove uma viagem no tempo sobre as escrituras consideradas sagradas para os cristãos. Que tal estudar um pouco a Bíblia por meio de uma experiência sensorial? Em cada recipiente é possível sentir as fragrâncias que remetem à região do Oriente Médio e, ao mesmo tempo, aprender alguma passagem bíblica. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas como ouro, incenso e mirra. A mirra, tão mencionada em vários trechos das escrituras sagradas para cristãos, é uma protagonista da exposição sobre a história da Bíblia. O visitante pôde sentir a fragrância e compreender o contexto cultural do uso da substância em cerimônias religiosas. Tudo explicado pelo professor Tião Queiroz, do Museu de Curiosidades Bíblicas. A ideia é exatamente essa, atingir o número de pessoas que possam entender o significado da Bíblia. E, principalmente, da Páscoa, nesse momento. Porque a Páscoa virou o começo, né? As pessoas estão muito preocupadas em dar um ovo da Páscoa, em comer chocolate, que não é errado, é bacana, é gostoso, né? Criança gosta disso. Mas a gente tem que entender que existe algo muito maior por isso. O evento também trouxe diferentes exemplares da Bíblia. O livro sagrado é uma representação de como a oralidade pode ser materializada através dos séculos, desde os primeiros registros em pedra. Presente em todos os continentes, a Bíblia tem no Brasil uma entidade representativa que reproduz, nos quatro cantos do país, as escrituras sagradas para cristãos. E a cada três segundos nós produzimos uma Bíblia. Mas nem sempre foi assim. E é isso que nós estamos mostrando esses dias aqui, nessa breve exposição. de que a Bíblia, ela vem lá desde os primórdios, né? Que foi ela em pedras, depois passado pelos pergaminhos, os papiros, e aí depois vem a Bíblia hebraica, a Vulgata, a Septuaginta. Então, uma das coisas fortes de a gente ter enfatizado aqui é que a Bíblia, ela não caiu pronta do céu. Mas, na verdade, ela é o resultado de uma vivência, de um povo, de uma fé, de uma cultura. E o bom dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima segunda-feira para você. Continue na nossa programação. Estamos pelos canais 6.2 no aberto ou 6 claro. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais e saiba do trabalho do seu parlamentar. Não esqueça da nossa rádio Aleana, a frequência 106.9, com o jornalista Augusto Cláudio Pantoja. Para você, um ótimo começo de semana. Daqui a pouquinho, na nossa programação, você pode acompanhar uma entrevista da repórter Mariana Rocha, que está com a repórter Mariana Braga, lá na Arena da Amazônia, neste evento aí, que tem como propositores três deputados. O deputado Cabo Maciel, a deputada Mayara Pinheiro e também o deputado João Luiz. Você acompanha daqui a pouquinho, assim que terminar o programa Bom Dia. Não saia daí. Tchau, tchau. Muito bom dia, Amanda. Hoje é um dia muito especial, essa celebração aqui na Arena da Amazônia, pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Ao meu lado, os deputados Cabo Maciel e a doutora Mayara. Vamos começar aqui com as mulheres, Cabo, pode ser? Para falar desse dia importante, dessa conscientização. Muitas mães aqui presentes também. Um dia especial, até para que a sociedade possa entender um pouco do que é o autismo. Deputada, bom dia. Exatamente, amanhã a gente comemora o dia do Brasil do autismo. E a gente trouxe essa ação aqui para a Arena. Juntamos a força de três deputados, eu, o deputado Cabo Maciel e o deputado João Luiz, para que a gente possa trazer os olhares da sociedade civil e também das autoridades do Estado, dos órgãos públicos. A gente vê ali a Jussara, que é a titulada Sejusk. A gente vê tantas secretarias importantes no Estado e que se voltaram agora para essa pauta. Então, essa é a importância, colocar o nosso gabinete de portas abertas. A gente sabe o trabalho árduo, a luta que essas organizações sociais, essas ONGs, essas OSCIPs, têm na frente, à frente dessa pauta e dessas famílias. Mas a gente precisa também prestar o apoio da centralização dos serviços de alta complexidade, para que eles possam, num lugar só, ter esses serviços ofertados e a gente possa diminuir e mitigar o sofrimento que essas famílias passam. Então, hoje é um dia histórico, é uma ação que, se Deus quiser, vai crescer ano a ano, para que a gente possa tirar do papel tantos sonhos que a gente precisa realmente efetivar aqui no nosso Estado. Obrigada, deputada. Parabéns aí por essa iniciativa. O deputado Cabo Maciel também está aqui conosco. O deputado João Luiz está chegando daqui a pouquinho. E tem novidades aí? Eu vi o senhor mostrando uma tag. Explica para a gente o que é, deputado. Eu acho que, primeiro, agradecer a Deus pela vida, saúde e oportunidade. Agradecer ao presidente Roberto Cidade por todo o apoio que ele deu à minha, Maiara e ao deputado João Luiz. E essa sessão, essa solenidade, ela está acontecendo a quatro mãos, com a ajuda de muitas pessoas. Com a ajuda de pessoas que têm na sua família um autista ou de uma entidade que luta pela melhoria e pelo reconhecimento dessa causa autista. Então, eu quero aqui agradecer a nossa secretária Jussara, que tem um carinho e um trabalho na secretaria de governo muito grande com essa causa e topou o desafio, colocou os serviços. Aqui tem mais de 20 serviços hoje prestados pelo Estado, por secretaria do Estado e agradeço ao governador Wilson Lima. Agradecer a prefeitura de Manaus por liberar serviços para estarem aqui no estande. Agradecer aí pessoas que têm, que prestam esse serviço fora e que trouxeram para cá para demonstrar esse serviço aqui dentro. A maior finalidade hoje aqui é demonstrar a força da causa, é a união da causa, é o quanto, o quanto é importante nós continuarmos lutando para que os nossos autistas tenham aí uma vida normal, mais respeitada e, acima de tudo, com o apoio do poder público. Esse mês de abril é um mês de conscientização e também será o dia mundial. Por isso, a gente precisa tornar público isso aqui, essa solenidade, demonstrando que a Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Roberto Cidade, na pessoa da doutora Mayara, do deputado João Luiz e do Cabo Maciel e de tantos outros deputados que gostam e atuam na causa, e são autores de leis hoje que atendem o autista e atendem também aquele que cuida do autista. O pai, a mãe, que tem uma série de dificuldades, hoje tem lei aprovada que ampara o apoio também às pessoas que cuidam do autista. Eu estou extremamente feliz porque eu quero fazer um agradecimento aqui, um reconhecimento pelo empenho e dedicação do Conselho de Fonoaudiologia na pessoa do Cabo Tiago Santos. Eu sei o quanto ele fez, o quanto ele mobilizou, para que tudo isso aqui pudesse, com as equipes da doutora Mayara João Luiz, estar efetivado. Nós somos defensores da causa autista. O Poder Legislativo participa efetivamente dessa luta. E aqui eu sempre quero agradecer todas as pessoas que direta e indiretamente estão contribuindo. E vamos dizer sim, nós vamos lançar aqui... Cadê, Tiago? Nós temos aqui o cinto, o protetor de cinto, que ao ser abordado um veículo que tenha um autista interno, a autoridade policial de trânsito ou do município do estado irá, com essa identificação do cinto, saber que tem um autista. Não é proibido pegar, mas é importante avaliar que tem um autista e a forma que vai chegar até esse autista ou seu cuidador. Vamos também lançar a tag, que tem um QR Code nela, que contém todas as leis. Um QR Code que contém todas as leis, que protege e ampara o autista no Amazonas. E ela pode ser usada na sua mochila, na sua bolsa de viagem. Tudo que nós pudermos fazer para tornar visível e demonstrar à sociedade que tem meios, sim, de se cuidar bem, de se amar, de se tratar. E meios de se identificar. Um autista é uma pessoa normal, mas precisa de cuidados. E nós juntamos, lançamos, tanto aqui a tag, quanto também o protetor de cinto, para demonstrar que os autistas precisam ser melhor cuidados. Estamos juntos. Obrigada, deputado. É uma união de forças. Deputado João Luiz, já presente aqui também, com licença, a gente vai falar desse dia importante, deputado. Como dizia a doutora Maiara, deputado Cabo Maciel, é uma união de forças pela conscientização do autismo, especialmente no nosso estado, não só no nosso estado, em todo o Brasil, no mundo inteiro. Primeiro, nós queremos agradecer o nosso presidente da Assembleia Legislativa, nosso amigo e irmão, deputado Roberto Cidade, porque por meio dele, através dele, essa junção de forças, de comissões que a Assembleia Legislativa tem, onde o deputado Cabo Maciel preside a Comissão de Educação, o deputado doutora Maiara da Saúde e nós lá da criança e adolescente. E o deputado Roberto Cidade tem dado todo o suporte para que vários eventos possam acontecer. E essa união, ninguém faz nada sozinho. Esse momento é um momento onde a nossa sociedade, nosso país, vive um momento onde situações estão surgindo, como essa é a situação do autismo, que anos passados não tinha e começaram a desenvolver. E, então, a sociedade precisa se conscientizar que precisamos todos, não só a Assembleia Legislativa, não só os deputados, mas toda a sociedade, ainda mais as instituições que trabalham diretamente na ponta com essas crianças. Sabemos do Poder Executivo, o governador Solima, por meio da secretária Jussara da Sejus, que também tem feito um papel brilhante, porém, as instituições, todas elas têm que se unir num grande arco de aliança em prol dessas crianças, desses adolescentes, que amanhã serão adultos, que amanhã serão adultos, que amanhã estarão inseridos na sociedade, na vida profissional, e vivem uma vida normal. Então, essa junção aqui, como bem falou o deputado Cabo Maciel, proporciona esse momento, mostrar que o Parlamento Amazônico está antenado com legislação, com várias pautas, isso é de suma importância. Mas, como nós temos andado, deputada doutora Maiara, deputado Cabo Maciel, nós temos andado e estamos ouvindo várias instituições que trabalham nessa temática, que tem muito desafio, mas o principal dela, nós precisamos colocar todo mundo na mesa, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma disputa de quem faz mais, quem faz menos, mas todos unidos por uma causa, a causa de fazer com que políticas públicas sejam efetivadas para o desenvolvimento dessas crianças, desde os adolescentes, que amanhã serão adultos. Adultos que vão integrar o magistério, adultos que vão para a sala de aula, dar aula, adultos que amanhã vai fazer parte das forças policiais, de segurança, adultos que amanhã viverão a vida normal. Então, nós precisamos unir a força para que, então, esse futuro seja diferenciado. Por exemplo, no esporte, nós temos vários autistas praticando esporte. O projeto PELSE, que é o projeto Esporte Lazeiro na capital do interior, está cheio de autistas. Crianças autistas participando do PELSE. E essas crianças estão com talento para ser jogadores de futebol, jogadores de vôlei, jogadores de basquete. Crianças como é uma família que ela começou fazendo o curso de defesa pessoal que foi estudado aqui pela Secretaria de Esporte, que essa criança hoje, de 14 anos, deixou de tomar todos os medicamentos, deixou de precisar toda hora estar em ocupamento psicológico, porque, através de um modelo esportivo, ela venceu, ela foi integrada à sociedade normal. E os pais, emocionados, disseram, olha, o remédio da minha filha, o tratamento foi esse projeto. Então, isso é valoroso. E ela, essa adolescente de 14 para 15 anos, tem sido um modelo, como é também lá no estádio da Colina, onde tem vários autistas participando desse projeto, tem sido também esse modelo. Então, nós estamos aqui de mãos dadas, todos juntos, unidos, num só propósito. A pauta, o tema autismo, é a principal dela. Obrigada, deputado. Está aí, Amanda, uma união de esforços. Deputado Cabo Maciel, Jussara também, que dia importante hoje, né? Dia muito importante amanhã, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Aproveitar, agradecer e parabenizar o deputado João Luiz, deputado Cabo Maciel, deputada Mayara. Um trio de deputados maravilhosos, no qual, enquanto secretária da SEJUSC, sempre busquei, sempre fui atendida. Então, muito importante essa união do poder executivo com o poder legislativo, principalmente no que diz respeito a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, a garantia do direito das pessoas contra o transtorno do espectro autista. Então, aqui, o grande dia, abriu azul, estamos com muitas demandas, sabemos que faremos agora, nos próximos meses, uma chamada pública para fortalecer ainda mais as organizações sem fins lucrativos que apoiam o Estado, assim como as emendas parlamentares dos deputados, como também o nosso projeto de gestão eficiente, um projeto novo, que tem apoio de psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, tanto para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, quanto também para a família. Então, é um mês de grande avanço, um mês de grande simbolismo, estamos todos juntos. Muito obrigada, está aí a união de esforços dos nossos deputados, da Jussara e do governo, pessoas que saem do plenário para trazer essa conscientização aqui para fora, mais de 20 serviços. A Jussara e da Jussara